Olá, meu nome é Maria. Obrigada pelo seu interesse e desejo-lhe uma boa visualização. Para criar um novo projeto, iremos utilizar o Project Manager, um ambiente de desenvolvimento integrado, com diversas ferramentas, para a criação de aplicativos de supervisão. As opções nesta aba, permitem definir o título, e a descrição do projeto. As opções nesta aba, permitem que você defina a aparência da janela principal do Huntime. As opções nesta aba, permitem definir alguns aspectos do sistema, durante a fase Huntime. As opções nesta aba, permitem, que você escolha o modo de gravação dos arquivos históricos internos, e os limites de alarme e exclusão, de discos cheios relacionados. Nesta pasta, encontramos as configurações do projeto, e sua rede de comunicação. Nesta pasta, encontramos os bancos de dados de variáveis de processo, ou tags. Nesta pasta, encontramos as rotinas de código. O código permite realizar determinadas operações, quando ocorrem determinadas condições, ou a pedido do operador. Nesta pasta, encontramos os modelos de receitas. Através das receitas, é possível enviar ao processo um conjunto de parâmetros, ou dados de configuração, para obter um determinado comportamento, do próprio processo. Nesta pasta, encontramos as configurações do relatório. Um relatório, é uma representação documentada, dos dados do processo. Nesta pasta, encontramos as configurações das gravações, ou dataloggers. Um registro, é a historicização do valor de um conjunto de variáveis, em formato CSV, ou em um banco de dados, via ODBC. Nesta pasta, encontramos os templates. Um template, é um diagrama sinóptico que representa o estado do processo. Pode conter textos e objetos gráficos, como indicadores, LEDs, imagens de status que mostram o valor atual e histórico das portas, botões, caixas de seleção, e outros componentes, permitem definir valores, e executar comandos. Nesta pasta, encontramos as imagens disponíveis no projeto, e utilizáveis em templates, templates web, e no smart app. Nesta pasta, encontramos os teclados virtuais, a serem usados, para inserir dados em computadores touchscreen, sem o teclado físico. Nesta pasta, encontramos os templates definidos, e utilizáveis para a interface de usuário remota, do web client. Nesta pasta, encontramos o projeto smart app. A interface remota smart, permite a supervisão, e controle do processo, através de uma aplicação web, projetada para rodar em smartphones e tablets, sem nenhum pré-requisito particular. Agradecemos sua atenção. Para mais informações, convido você a navegar nosso site ou envie-nos um e-mail. Até os próximos tutoriais, tenha um bom dia.